Assim, assim não, meu Deus do céu, aí, desliga, solta daí, solta, solta, pronto, tira, cai, calma, assim não dá, deixa aí, pronto, ele vai mexer, aí não cabe, ai, estúpido, tira de novo, cabelo, e esse aqui, tem que pôr também, esse daí cê não vai levar, olha lá, esse daqui cê não vai comer, tira a faca daí, cê não vai comer, peraí, peraí, aí, aí também, dá um abraço, vai, vai tomar isso aí, dá um abraço aqui, dá um abraço, oh meu, pronto, pronto.